Oi cara de boi, eu tenho uma explicação, eu tava andando, aí a bruxa chegou, e daí a bruxa cortou um pedaço do meu cabelo, que era loiro, daí ele ficou preto, peraí, essa daí não é uma cena do filme da Rapunzel, chata, aí eu queria que tivesse mais graça, mas hoje é um dia muito especial pra mim, porque a minha aula vai começar amanhã, e aí a minha mãe ela vai comprar material escolar, aí eu vim aqui gravar um vídeo falando, reagindo ao meu material escolar, Ela chega daqui a pouco, e eu tô muito ansiosa, do que será que ela vai comprar? Você chegou? Oi chuchuzinho de mamãe Você comprou meu material escolar? Olha esse aqui de elefantinho, vê se não é a coisa mais linda, a gente, sua cara Aí tem esse aqui dos menininhos da praia, olha eles tão se divertindo tanto E esse aqui delezando pra escola Olha gente, não era o material escolar que eu tava esperando Poxa filha, a mãe comprou o melhor que pode Eu entendo Desenso, eu vou pro meu quarto O que foi as férias, Gerolin? O que que tá acontecendo que você tá chorando? É porque minha mãe comprou os cadernos horrores E desde quando isso é um problema? Pega o seu material e vem comigo, porque a gente vai fazer caderno muito mais legal do que esse que a gente paga 50 reais na livraria E vamos começar já a primeira transformação desse caderno né E eu vou precisar de um pedaço de EVA branco O suficiente pra cobrir a minha capa da frente Eu vou colar com cola quente essa capa junto nesse EVA branco Só que atenção, porque a cola quente pode causar algumas marcas Se a cola quente começar a esfriar vai ficar aparecendo umas gordurinhas assim pro lado de fora E não é isso que a gente quer Então se você quiser usar outro tipo de cola, fica à vontade também Só que aí tem que esperar secar, tá? Se for usar cola quente, toma cuidado com esse detalhe Depois, em um pratinho eu vou colocar várias cores diferentes, bem coloridas, separadinhas E com o meu próprio dedo, eu vou lá dar uma pingadinha com o dedo ali na tinta E eu vou passar esse mesmo dedo num potinho com água E eu vou desenhar uma bolinha meio ovalzinha ali Uma não né? Várias, várias bolinhas redondinhas ali E eles vão ser os meus balões, então eu vou esperar ele secar Ele vai ficar com esse efeito aquarela bem legal Agora começa a parte de você soltar a sua criatividade Eu vou pegar uma caneta preta bem fininha E vou primeiro desenhar os cordãozinhos do meu balão Depois em cada um dos balões eu vou colocar uma decoração diferente O que pode ser um desenho, uma flor, uma menininha, um zigue-zague, bolinhas e etc Pode ser várias uma dessas coisas E é esse momento que o seu caderno vira seu com total personalidade sua Esse caderno a gente vai pintar usando tinta acrílica preta Ah, e a tinta acrílica preta que eu tô usando é fosca, tá? É importante ser fosco porque fica bem mais bonito nesse caso E eu vou pintar ele bem pintado Cuidando de cada cantinho pra não ficar nenhuma marca Se necessário, e será Dê mais uma camada de tinta preta pra ficar bem certinho Agora com o lápis preto eu vou fazer o desenho das minhas flores Mas pega o lápis com bastante calma, bem devagarzinho Porque se você apertar muito você vai arrancar a tinta preta E nesse caso não é o que a gente quer E aí desenha tudo que vier na sua mente Eu desenhei flores, desenhei galhos, desenhei folhas Desenhei mosquitinhos que são aquelas pontinhas branquinhas pequenininhas Vários tipos diferentes eu fui fazendo em toda a volta do caderno Quanto mais detalhe, quanto mais calma você colocar na hora de fazer esse caderno Mais incrível ele vai ficar Tudo depende de você Por isso na hora que você terminar o seu desenho Você pode escrever alguma coisa no meio Ou você pode não escrever também Eu escrevi notebook E aí nesse momento é um momento assim Muito além de você começar a fazer um caderno pra você É uma hora de você só pensar nisso De você não pensar nos seus problemas Nas coisas que estão te preocupando De você não pensar no que você tem que fazer depois Você se acalmar, botar uma música bem tranquila E se dedicar a esse momento Fazendo com toda a calma e paciente do mundo E aí você vai ter um resultado incrível Além de ter um momento pra você Então eu fui pintando tudo bem colorido E no final ficou um caderno incrível Que eu estou muito orgulhosa de ter conseguido fazer desse jeito Ficou exatamente como eu imaginei E eu tenho certeza que eu não vou encontrar nada assim pra vender não Porque esse aqui tem muito diquinho O próximo caderno é do mesmo jeito também Só que em vez de pintar de preto Eu estou pintando com rosinha bem bebê Ah, mas eu não quero pintar de rosa bebê Ah, se eu não quer pintar de rosa bebê Não pinta de rosa bebê, né? Pinta do que você quiser Só que eu coloquei essa cor porque eu queria Porque foi uma inspiração que eu peguei no Pinterest E no meio dela eu vou colocar um cacto bem fofinho Então eu fiz o molde ali do meu cacto Num papel toalha Pode ser o papel que você quiser Era só pra eu ter uma noção do tamanho mesmo Pra eu não deixar muito grande Ou muito pequeno Pra ele ficar do tamanho certinho Só pra fazer o molde E depois eu fui fazendo o desenho no próprio caderno Pintei tudo com um verde bem clarinho E o vasinho eu pintei de azul bebê Mas você pode pintar de outra cor Você pode tudo, meu anjo Nunca acredite em que indica que você não pode fazer alguma coisa A não ser que seja contra a lei Ou que machuca as pessoas De resto você pode tudo Esperei o meu cacto secar E aí eu peguei um verde um pouquinho mais claro E fui fazendo uns detalhes Porque detalhes nunca são demais Detalhes quanto mais melhor Esperei secar de novo E aí eu comecei a contornar o meu cacto Usando uma canetinha preta Só que aí eu achei que a canetinha preta Não tava pigmentando da maneira que eu imaginei Por isso eu peguei uma caneta posca Eu acho que é assim que fala Fiz um contorno Ela era um pouquinho mais grossa do que eu esperava Mas no final eu achei que ficou bem linda E ela ficou bem pretinha Se você quiser você pode contornar com tinta também Aí é só fazer um olhinho, uma boquinha e pronto Tá pronto seu caderno Bem minimalista Bem fofinho Bem gracinha E como a gente tá nessa vibe de fazer caderno preto né Vamos pintar mais um Que na verdade não é um caderno né Meio que uma agenda Mas enfim Eu quero fazer uma coisa bem legal E aí eu pintei ele todo de preto Coloquei uma fitinha branca ali Na lateral do meu caderno Pra ela dar um acabamento E na hora que eu fizer toda a arte em cima da minha capa Eu consegui tirar minha fitinha E ficar bem pretinho ali na lateral Já que não tem espiral né Depois que eu dei as duas camadas de preto Eu vou começar a fazer um desenho de galáxia Porque eu acho que é uma das imagens mais incríveis do universo E fica lindo em qualquer coisa Então eu peguei uma esponjinha de lavar louça Cortei em vários pedacinhos Cada um dos pedacinhos eu vou usar pra aplicar uma cor diferente Em um pratinho eu já espalhei as cores que eu quero usar na minha galáxia Que eu sempre gosto de trabalhar com azul claro Com azul escuro Com roxo Com branco E eu começo aplicando o azul claro ali com esponjinhas Dando batidinhas E evitando toda a marcação possível E as outras cores eu venho dando batidinhas também em outros cantos Fazendo com que uma cor se mescle na outra Pra fazer algo único Quando eu terminei de pintar o meu caderno O preto que eu tinha colocado embaixo sumiu inteiro né Então peguei mais uma esponjinha Tinta preta E fui aplicando os pretos ali em cima E a base da minha galáxia tá pronta Agora do mesmo jeito que eu fiz outro caderno Eu vou pegar um lápis E eu vou fazer alguns desenhos de luas, zanetas e estrelas Estrelas, estrelas, estrelas E eu vou pegar um pincelzinho E eu vou pintar cada uma delas Só que eu não tô usando tinta Eu tô usando cola branca Mas considere como se você estivesse pintando Porque você tem que passar a cola bem certinho Dentro do item que você quer aplicar o glitter depois Porque eu vou aplicar glitter em tudo Eu separei por cores Eu fiz algumas estrelas douradas Eu fiz algumas luas douradas Algumas estrelas mais liláses E algumas estrelas pratas Então primeiro eu peguei e pintei tudo que eu queria que fosse dourado Botei o glitter em cima Esperei secar um pouquinho e tirei o excesso Aí eu pintei tudo que eu queria que fosse mais lilás, mais rosa Apliquei o glitter em cima Dei uma batidinha com o dedo Esperei secar e tirei o excesso E no final o prata Aí sabe aquelas canetas de gel Aquelas canetas bem metálicas Então eu peguei uma prata dessa E fui ligando uma estrela na outra Pra dar um efeito de constelação E vamos combinar né Ficou lindo demais Que lindo demais Caderninho da mamãe Ficou muito bonito esse caderno E eu estou muito satisfeita Essa agenda eu tinha que fazer aqui Porque a Xuxu me encheu o saco Querendo que eu fizesse essa agenda pra ela Falei beleza Não sei nem porque mexeu tanto o saco Porque é fácil demais Eu peguei uma agendinha pequenininha Dessas que custa um real Peguei um tecido marrom peludinho E aí eu peguei uma caneta E fiz um desenho Com meu caderno aberto em cima Pra eu saber exatamente onde ficam as bordas Só que depois Quando eu terminei meu caderno Essas marquinhas ficaram aparecendo Em alguns detalhes Então a minha recomendação É que você faça esse contorno No tecido usando giz branco Giz de quadro sabe Porque assim que você terminar De fazer o recorte em volta Você consegue passar um pano E tirar toda a marcação Eu usei essa medida desse quadradinho do caderno Pra já fazer todos os zigzags e zigzags Que tem lá fora Pra parecer aquele livro monstro Do Harry Potter Depois que eu terminei de recortar toda a lateral Aí eu vou colar o meu caderno Na minha capa E eu colo um lado por vez Primeiro eu passo cola quente de um lado Colo a parte de trás da minha agenda Depois eu viro Passo cola quente do outro lado E colo a parte da frente da minha agenda Legal Tá quase pronto Mas a gente ainda não pode falar Que é o monstro Porque o que o monstro precisa? O monstro precisa de olho De boca, de dentes De cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Por isso eu fiz muito mais do que um olho Eu fiz quatro olhos amarelos pra ele Coloquei ele bem redondinho Usando feltro amarelo Fiz o detalhe usando feltro preto Pra parecer aqueles olhos de crocodilo Sei lá Fiz uma linguinha usando feltro vermelho Sabe aquelas tiras de pompom branquinhas? Então, eu usei elas pra fazer os dentes Só cortei duas tirinhas Coloquei uma em cima e uma embaixo Na parte de dentro do caderno E fim, acabou Mas como acabamento sempre é bom Eu vou mostrar uma dica Que é você pegar um isqueiro E passar bem rapidinho Porque ele queima muito rápido É tipo o tchuc 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 Bem rapidinho ali na ponta Porque ele dá um efeito legal Fica um pouquinho mais escurecido E evita que esse tecido desfie no futuro Então fica bem acabamento da hora E agora está pronto O meu caderno monstro O difícil agora é fazer ele parar quieto, né? Eu vou colocar uma piada Tirei tão mais E me estravesse na rua Ai eu vou Ai eu vou Ai eu vou Ai eu vou E ai eu vou E ai eu vou Aaaaaaah 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 Aaaaaah E aí E aí E aí E aí E aí